Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio da série de vídeos Quem é Quem? Nessa série de vídeos a gente conversa com pessoas importantes do departamento, pessoas que continuam no departamento de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, fazendo desse centro o melhor centro acadêmico assistencial de saúde mental do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Fernanda Del Santoro Reis. A Fernanda é terapeuta ocupacional. Fernanda, deixa eu colocar você aqui para todo mundo te ver. Espera aí. Pronto! Oi, Fernanda! Tudo bom? É um prazer. Ah, obrigado. Obrigado você ter topado participar. Então vou falar brevemente do seu currículo aqui, tá? Tá. Então a Fernanda, ela é terapeuta ocupacional formada pela PUC de Campinas e fez especialização em terapia ocupacional em saúde mental na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, no departamento de psiquiatria. Era uma das únicas especializações de terapia ocupacional em saúde mental que existia. Ela também fez uma especialização em terapia ocupacional dinâmica com a Jo Benetton, que foi a primeira terapeuta ocupacional do departamento e uma terapeuta ocupacional muito reconhecida na sua atuação em saúde mental, uma referência para várias gerações de terapeutas ocupacionais do departamento. Fez um mestrado também no departamento, orientada pelo professor Itiro Shirakawa e coorientada pelo professor Miguel Jorge, sobre estigma nos profissionais de saúde em relação à esquizofrenia, não é isso, Fernanda? Isso, isso. E aí você, logo depois, você já foi a sua ligação com o departamento no Hospital Dia do Departamento, que depois se tornou o CAPS do departamento, e agora voltou a ser há dois anos o Hospital Dia do Departamento, lá no CAISME, que é o Hospital Escola do Departamento de Psiquiatria. E aí a Fernanda Santoro é a coordenadora do Hospital Dia, e também é a chefe do setor de terapia ocupacional do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. A Fernanda é uma, assim, representa isso que é um patrimônio do departamento, que é a visão plural, a visão multidisciplinar, que tenta, tem um contato muito próximo das várias profissões que trabalham em saúde mental. Então, inclusive, eu posso dar um relato, assim, da minha residência também, que a gente era, se sentia muito próximo das colegas terapeutas ocupacionais, das colegas psicólogas, só amigos, assim, delas, das pessoas da minha formação até hoje. Então, é uma marca do departamento, essa integração, enfim, o residente de psiquiatria, teorepista ocupacional, trabalhando junto nos grupos de TO, né? É uma vivência, assim, marcante na formação, e é uma marca do departamento. E você, Fernanda, é uma das lideranças disso, você carrega isso no departamento, enfim, essa marca, essa tradição, e é altamente respeitada, e, assim, é uma referência muito grande para todos os profissionais, né? Que atuam no departamento. Não há ninguém que não reconheça a sua capacidade, a sua dedicação aos pacientes, a sua sensibilidade, sabe? O seu cuidado com a equipe, sempre de uma maneira muito generosa, enfim, é uma liderança fantástica que nós temos no departamento, e é uma honra ter você no time, viu? Deixa eu apresentar um pouco a lógica dessa conversa, Fernanda. A gente vai... Essa conversa é para a gente falar com os jovens talentos do departamento, as pessoas que estão entrando agora, que estão na residência múlti, os residentes, as pessoas que são voluntárias nos vários programas do departamento, os alunos de pós-graduação, e mostrar para eles carreiras de sucesso, pessoas brilhantes do departamento, e, enfim, dar esses exemplos numa estratégia, assim, de inspirá-los a seguir trajetórias parecidas. Então, a primeira pergunta é, assim, me conta um pouco como é que tudo começou na terapia ocupacional e depois o seu interesse por saúde mental. Primeiro, eu queria te agradecer, enfim, pelas palavras, né? Na verdade, acho que o departamento, ele foi, ao longo dos anos, ele foi fazendo cada vez mais parte da minha vida, né? Acho que estar no departamento é um grande orgulho, né? De fazer parte desse trabalho, né? Bom, pensar um pouquinho no meu trajeto, né? Acho que quando eu pensei lá atrás, né? De escolher a terapia ocupacional, né? Foi um pouco pela minha vivência, desde a minha infância, enfim, por um interesse muito grande pelas ações humanas, né? Pelo fazer, né? Pelo cotidiano, pela construção de história, pelos meus fazeres, né? Acho que ao longo da minha vida, enfim, nas relações, nas minhas relações familiares, eu sempre fui aquela pessoa que gostava de ver as pessoas produzindo, né? Criando coisas, reutilizando materiais, enfim. Eu sempre fui essa que tinha o interesse de ficar fuçando muito, né? O que que as pessoas faziam, né? E entender, né? E eu descobri o que que era terapia ocupacional, na verdade, no terceiro ano, né? Do colégio. E foi alguma coisa mesmo de me identificar, né? Porque desde muito cedo, desde, sei lá, desde que eu me lembre, assim, eu sempre falei que eu ia ser uma médica pediátrica. E aí, então, mas quando eu descobri o que que era terapia ocupacional, eu vi que isso tinha muito mais a ver com o que eu acreditava do mundo, né? O que, pra mim, fazia sentido, né? De estar com o outro, né? De poder, na verdade, construir cotidianos com sentido, de poder trazer o fazer humano dentro de um contexto com muito mais sentido do que um fazer mecânico, né? Fernanda, eu vou, até, assim, como além dos jovens talentos, também tem as pessoas que vão conhecer o departamento, as pessoas que entram no canal, enfim, que, às vezes, nem são da área de saúde mental, nem na área de saúde. E eu acho que, talvez, seja uma boa oportunidade, assim, pra falar um pouco da terapia ocupacional, que é uma profissão tão importante, tão relevante no cuidado da saúde das pessoas e na saúde mental, nem se fala, é uma profissão, assim, fundamental. Eu queria que você falasse um pouco sobre, pegando esse gancho aí da sua, quando você conheceu a terapia ocupacional no terceiro ano e se encantou e se identificou muito com essa profissão, eu queria que você contasse um pouco da profissão em si. E aí, depois... Boa, depois a gente volta pra sua trajetória, assim, um parêntesezinho, peço desculpa. Eu acho que sempre faz parte, né? Eu acho que é... Todo terapeuta ocupacional tá bastante acostumado a responder essa pergunta, né? Mas, afinal, o que é isso que você faz, né? O que é essa terapia, né? Então, acho que é pensar um pouco, né? No que é a terapia ocupacional, é pensar sobre as atividades humanas, né? O que que as pessoas, como as pessoas fazem e lidam com o seu cotidiano, como é que as pessoas constroem a sua rotina e os transformam, e transformam essa rotina num cotidiano, né? Em fazeres com sentido, né? Acho que a terapia ocupacional, ela surge, né? Depois da Segunda Guerra, então, tem uma questão, né? Muito forte com a reabilitação física, a princípio, né? De reabilitar as pessoas para os fazeres. Então, como é que aquelas pessoas que, enfim, voltaram da guerra iam voltar a serem produtivas, né? E aí, isso vai, na verdade, se expandindo, né? E entra na saúde mental muito ligada a essa possibilidade do fazer com sentido, né? Da gente poder ter uma produção que não é uma produção capitalista, que é o que o social, a princípio, traz como a única possibilidade produtiva negativa, né? Mas é uma produção do dia a dia, é o fazer do dia a dia, é a construção de um cotidiano. Se a gente pensar que o cotidiano são fazeres com sentido, né? É isso que a gente trabalha, é isso que a gente acredita. Sim, não. Fantástico, Fernanda. Uma explicação brilhante aí da terapia ocupacional. E o quanto é importante, né? Assim, você, através do fazer, enfim, se apropriar dos valores que são muito individuais e as coisas de uma história de vida que é muito individual, que não vai fazer sentido, não necessariamente faz sentido para qualquer outra pessoa, mas é o caminho que aquele sujeito se conecta, né? E até, eu diria, que a terapia ocupacional preenchendo uma grande carência do cuidado em saúde mental, que é a reabilitação, né? Que é não só pensar na redução dos sintomas, mas na recuperação e na, enfim, da capacidade de buscar os sonhos, buscar o sentido de uma vida plena, né? Porque você diz o sintoma, mas o que que fica, né? Onde que está a construção da vida dessa pessoa? Como é que essa pessoa vai poder estar no mundo, né? De novo, né? Sem esses sintomas, né? Então, é tudo muito delicado, né? Pensar o que que é o fazer e o que que são as atividades que fazem sentido para cada um de nós, né? Porque cada um de nós, a gente está inserido numa cultura, né? E dentro dessa grande cultura tem várias micro-culturas, né? Então, a gente vai vendo isso muito claramente, né? Se a pessoa está ligada a uma igreja, que está ligada a um bairro, que está ligada a periferia ou não, se mora no campo ou mora na cidade, enfim. Então, isso tudo vai ampliando, né? O grau de complexidade do que é o fazer humano, né? Então, poder olhar, né? Para o entorno dessa pessoa, poder olhar para qual é a composição familiar dessa pessoa e aí, então, avaliar, né? Com a pessoa que construção seria mais... Ou que construção, na verdade, faz mais sentido para ela, né? Então, é um trabalho, na verdade, muito minucioso, né? Porque você vai... Você vai numa experimentação junto com o outro, né? Então, eu falo o tempo inteiro que é isso, assim. Eu estou o tempo inteiro muito ligada nessa experimentação do que o outro acha possível para ele, né? E eu embarco junto, né? Eu aposto no que o outro está me dizendo que é o caminho, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? Mas a gente aposta nisso. Aham. Uau! E aí dá para entender por que você se apaixonou, né? Pela terapia ocupacional no terceiro ano. É realmente fascinante, né? Uma via de acesso ali para o íntimo da pessoa, né? Até Aristóteles diz, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Oi, desculpa. Não, sem problema. Você sumiu aí um pouquinho e está de volta. Ó, então, assim, voltando para a sua trajetória. Então, você se apaixonou conhecendo a terapia ocupacional ali no terceiro ano do colégio. E como é que você conheceu a terapia ocupacional? Como é que foi o contato ali? Esse primeiro contato foi apaixonante. Na verdade, assim, a minha mãe é psicóloga e aí ela foi me apresentando alguns profissionais que trabalhavam em saúde, né? Porque eu sabia que eu queria trabalhar em saúde. E aí eu conheci uma terapeuta ocupacional. Eu sou de Santos, lá em Santos. Em um... Lá em Santos não é CAPES. Tem um outro nome, enfim. E aí eu cheguei a visitar um serviço de saúde mental e passei um dia com uma terapeuta ocupacional e foi aí que, enfim, fez sentido essa minha escolha, né? Eu fiz essa escolha, na verdade. Muito legal. Observando ali... No fazer da terapia ocupacional. A vivência sempre teve comigo, né? Eu preciso estar muito próximo do que eu acredito para efetivamente poder fazer minhas escolhas. E aí a PUC de Campinas? Isso. Fui para Campinas e foi uma experiência incrível, né? Primeiro morar fora de Santos, né? E poder vivenciar, né? Acho que lá o serviço da PUC, a universidade tem também profissionais, professores que são uma referência para a terapia ocupacional e poder entender, então, toda a... Esse contingente do que é a terapia ocupacional e aonde que a terapia ocupacional pode atuar. E aí você vai abrindo um campo enorme, né? A partir dali eu comecei a ter vários interesses, né? Desde que tinha uma época que eu tinha certeza que eu ia trabalhar dentro de presídio, né? Que eu queria muito trabalhar em presídio, que eu queria muito trabalhar com essas pessoas que estavam fechadas, né? Que tinham sido cortadas a possibilidade da liberdade delas, né? E de uma certa maneira eu acho que foi essa a minha escolha, né? Porque eu acho que a saúde mental não necessariamente tem o lugar físico da segregação da sociedade, mas tem uma experiência subjetiva, que é essas pessoas elas estão muito a parte da sociedade. Então, do quanto que esse trabalho sempre de voltar para a vida, né? De voltar para o mundo compartilhado, né? Acho que compartilhamento de experiências é sempre algo que eu venho buscando aí na minha trajetória, né? De como é. Não é à toa, não é à toa, inclusive, né? Que eu vou e faço uma escolha pelo trabalho em hospital dia, em CAPES, que tem absolutamente tudo a ver com esse dentro e fora, né? Que a gente está o tempo inteiro nesse limite, né? Do dentro e fora, do quanto que a gente pode estar mais fora do que dentro. Acho que são sempre essas as minhas grandes questões. Uhum. Não é? Não, e assim, refletindo até o avanço do nosso cuidado em saúde mental, né? Você falando da segregação e seu interesse nos presos, e vai, enfim, há dois séculos atrás, os presos e os loucos e os leprosos. Estavam todos juntos. É, os excluídos, né? E como avançou, né? No sentido de que quando a gente faz, quando eu faço ali uma escolha, né? De estar em um serviço que tem um olhar para esse fora, né? Onde essas pessoas que em algum momento, né? Estiveram, a sociedade teve um olhar muito segregado, né? De muita segregação, né? Quando, que eu acho que esse é um projeto que eu tenho muito forte, né? Que eu acho que eu acredito muito, que é dessa ampliação dessas pessoas se sentirem pertencentes, por exemplo, à cidade de São Paulo, né? Então, essa circulação pela cidade, essa relação muito próxima com os museus, a relação muito próxima com os parques. Então, do quanto isso vai deixando uma marca, e um olhar não só para as pessoas que vivem isso, mas para o entorno muito, muito forte, né? E eu realmente acredito que esse é um caminho bastante possível e de muita, de muito transformador esse caminho, né? Porque, normalmente, o que fica, né? O que a gente, acho que esse meu interesse por essa população carcerária, né? Tem também muito a ver com a institucionalização, né? Tem a ver com o olhar muito interno, né? Essas pessoas, onde o único lugar de pertencimento é o lugar de serviço, do serviço de saúde mental. E quando a gente amplia, quando a gente abre a porta e diz, bom, tem outros lugares que nós todos podemos pertencer, né? Porque eu também pertenço aos museus, eu também me sinto muito pertencente ao espaço de museu, aos parques, aos, enfim, aos espaços públicos, né? E digo isso pra eles e vivencio isso com eles de como é possível, né? Essa convivência muito mais ampla, né? E esse sentimento de pertencimento. É, e assim, na sua descrição, Fernanda, fica muito claro, assim, o quanto o atendimento, o dia a dia ali, né, dessa atuação é compartilhar experiências e de uma maneira, assim, muito próxima, né? De muito contato entre terapeuta e paciente, né? Sim, porque, assim, se a gente for pensar, né, que quando a gente pensa que o terapeuta ocupacional é o profissional, né, especialista nos fazeres humanos, né, no cotidiano, né, na construção de atividades do dia a dia, né, eu tenho que estar muito ligado ao dia a dia do outro, né? Eu tenho que olhar pra esse dia a dia, né? Então, quando eu proponho dentro de um hospital dia, né, uma rotina, que é uma rotina que a gente pode dizer que simula uma casa, né, onde o paciente vai, ele toma café da manhã conosco e aí a gente tem um momento de convivência, um momento da televisão, um momento do jardim, um momento de jogos e aí os grupos terapêuticos, as intervenções individuais, as familiares e aí o almoço. Então, assim, tem uma organização de uma rotina onde a gente traz um pouco a ideia da rotina familiar, da rotina de uma casa, né, pra que essa vivência possa ser algo marcante o suficiente e transformador o suficiente pra que ele possa experimentar isso em outro espaço, que é a casa dele, né, que é o espaço com a família dele. Mas pra isso a gente precisa trabalhar com ele, como é viver isso, né, e trabalhar com essa família pra ver o quanto que essa família consegue também sustentar esse tipo de rotina e transformar uma rotina em um cotidiano, né, em algo que faça sentido, o encontro tem que fazer sentido, senão é um encontro mecânico, né, e não é a proposta de ter um encontro mecânico com o outro, né. Uau! Então, é um pouco o que pra mim faz sentido, né, pensar na instituição, eu penso muito na instituição nesse contexto, né, que é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque tem um limite, né, quando a gente também acolhe muito, o paciente não quer embora, né, e tem um limite tênue aí, né, tem uma linha aí que a gente tem que pensar até quanto, né, o quanto que a gente acolhe, o quanto que a gente vivencia coisas com eles e em que momento que a gente diz, olha, você dá conta também, né, porque você tem um, já teve um tanto de experiência aqui conosco em que isso pode ser transformador dentro da tua individualidade, dentro da tua vida, da tua trajetória, a tua trajetória não é colada na instituição, né, a tua trajetória é sua. É, sabe uma coisa que me ocorreu e talvez seja, assim, completa ignorância, mas você descrevendo me dá a sensação, poxa, deve ser muito importante na terapia ocupacional uma supervisão, né. É sempre muito bom, sempre, mas eu fico pensando que é um contato tão íntimo com o dia a dia que às vezes você precisa de um olhar mais amplo ou mais distante pra falar, não, peraí, chegou esse limite, né. Não sei se isso faz sentido. Faz, né, acho que assim, acho que a supervisão é sempre extremamente importante, né, e isso é algo que a gente procura conversar muito, inclusive lá dentro, né, do serviço, qual é o limite aonde, do terapeuta, né, quanto terapeuta, né, porque no contato horizontal, né, com o paciente, a gente continua no lugar de terapeuta, né, tem que tomar muito cuidado pra não se perder nesse lugar, né, e óbvio que quando a gente tá num espaço, num setting completamente ampliado, né, o setting sendo o mundo, né, muitas coisas podem acontecer, né, então, eu preciso, eu preciso entender o que eu tô fazendo, né, eu preciso entender qual é a minha função frente a determinada situação, né, então eu preciso ter muito claro o meu papel, né, e isso eu acho que acontece em várias situações, né, não dentro da instituição, mas atendimento domiciliar também são atendimentos extremamente onde você tá dentro da casa do outro, né, eu acho que o terapeuta ocupacional, quanto mais a gente puder, né, vivenciar, né, atividades do cotidiano, de uma construção do dia a dia da pessoa, mais, mais elementos a gente tem pra trabalhar, né, mas sem dúvida nenhuma, assim, ter um supervisor e poder discutir, poder avaliar, né, até pra eu entender qual é o meu limite como terapeuta ocupacional frente a situações extremamente difíceis, né, porque obviamente que a gente tem limites, né, e muitas vezes a gente precisa isso, tomar cuidado, porque a gente pode se misturar e o paciente pode se misturar conosco, né, então como a gente se coloca, né, como a gente coloca esse limite pro outro e como a gente coloca esse limite pra nós mesmos, né, como profissionais. Sim, sim, é bastante delicado e essa sutileza, né, essa percepção dos limites e permitir que o outro adquira ou desenvolva essa construção conjunta, mas seja capaz de expressar isso em outros contextos, né, nos contextos, digamos assim, não assistidos, vai? Isso. Nossa, mas esse papo tá tão bom que eu não tô querendo voltar pra sua trajetória, Fernanda, mas eu quero saber, as pessoas querem saber e aí a especialização na escola, lá no departamento de psiquiatria, essa especialização. Na verdade, eu entrei, eu entrei na especialização também com um olhar muito específico pra dependência química. Ah, é? Eu entrei porque eu sabia que eu ia passar pelo Proade e que eu ia passar pela supervisão da Solange, Tedesco, então eu tinha uma ideia meio fixa de trabalhar com dependência química. Tá. Mas, assim, o que, na verdade, eu fui descobrindo é que a saúde mental é muito mais ampla do que isso, né? Eu acho que na faculdade a gente tem uma passada, né, uma pincelada do que é a saúde mental. Eu conheci o Cândido Ferreira, né, na época da faculdade, mas você começa a ver uma outra perspectiva, né? E aí foi quando eu passei pelo Hospital Dia no segundo ano da especialização e aquela construção, né, de projeto, né, desse atendimento mais ampliado, né, da sustentação de um projeto de vida me fez muito sentido. E, a partir dali, eu comecei a fazer parcerias com os profissionais de lá, né, mas logo de imediato eu comecei uma parceria com o doutor Salvador, o Gliese, né, que até hoje a gente trabalha junto, muito ligado a esse trabalho do fora, né? Então, na verdade, ele me faz uma proposta da gente fazer um grupo juntos, um grupo de saída, que era algo que ele já fazia quando ele trabalhava também no Hospital Dia da Prefeitura, né? Então, a gente começa aí um projeto, então, esse projeto já tem pelo menos uns 15, 16 anos que a gente trabalha junto fazendo esse grupo. Grupo de saída, precisa, quer dizer, o grupo que vai visitar outros cenários que não o cenário institucional. Isso, né? Que é um grupo, na verdade, que se você for ver na maioria dos serviços de saúde mental, isso existe, né? Isso é algo que é muito discutido, é muito pensado, né? Na potência desses grupos de saída, tem gente que chama de grupo de passeio, grupo de... Mas eu acho que é muito interessante a gente pensar, né? Nessas diferenças, o que que é um passeio, o que que é uma saída, né? Isso é uma coisa que eu venho discutindo já há bastante tempo sobre isso, porque, pra mim, são grupos de passeio, né? Porque o passeio, eu acho que tem uma questão da afetividade, né? Do estar junto com o outro, né? Você passeia com alguém, você tem algo que é mais ampliado do que simplesmente eu vou sair, né? Eu vou até algum lugar. Não, tem todo um percurso que me faz chegar a esse lugar, né? Tem toda uma história que a gente vai contando nessa ida a um determinado lugar e, a partir desse passeio, a gente passa a ter uma história em comum, né? Então, é interessante, assim, sempre são polêmicas, né? Que a gente vai brincando um pouco, né? Das nomenclaturas, né? O que que significa isso? Ah, a gente vai só passear com as pessoas como se isso fosse um passatempo, né? O que que é o passatempo? Então, eu acho que a terapia ocupacional tem um pouco disso, né? As pessoas têm um olhar, muitas vezes, preconceituoso no sentido de olhar o fazer humano como a ocupação pela ocupação, né? Pelo fazer, pelo fazer, né? Quando, na verdade, a gente tá o tempo inteiro no mundo fazendo, né? A gente tá o tempo inteiro pensando em projetos, em construção, né? O meu fazer como mãe, o meu fazer como profissional, o meu fazer como mulher, o tempo inteiro a gente tá nessas ações, né? Só que como a gente, o ser humano desqualifica isso, né? E o quão importante é isso pra vida de todos nós, né? Se a gente não conseguir olhar pra isso, a gente pouco consegue olhar pra gente, né? Qual é o meu percurso hoje? Eu tô contando de todos os meus fazeres, né? De todas as minhas escolhas de quem eu sou hoje, né? E foi através de fazeres, né? Eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu fui fazer especialização, eu fui construindo coisas e relações. Uau! Impressionante, Fernanda, impressionante, assim, demais. É uma... Como é que esse trabalho é importante, né? Assim, essa construção de sentido através do fazer. E eu gostei muito de um termo que você falou aí uns minutos atrás, você tava... Essa lógica tava tão interessante que eu não interrompi, mas você falou de sustentar um projeto de vida. e falou, assim, anpaçã, mas eu achei isso... Isso merecia um destaque, assim. Como é que é isso de sustentar um projeto de vida? Se você pensar, né, nas pessoas que a gente recebe dentro de um hospital dia, dentro de um serviço de saúde, são pessoas que estão num momento extremamente fragilizadas, né? onde muitas delas, né, elas pararam a própria vida, né? Pararam a vida por conta de uma patologia, né? Agora, quando a gente faz um trabalho de resgate de um projeto de vida ou de construção de um novo projeto de vida, muitas vezes existe uma dificuldade enorme em como começar, em como alcançar esse objetivo, né? Então, como é que a gente sustenta algo junto com o outro? Como é que a gente faz um trabalho de construção deste projeto, né? Se não estando junto, né? Se não podendo, muitas vezes, né, experimentar algumas vivências juntos pra que em algum momento ele consiga sozinho, né? Então, tem algo que a gente fala muito na terapia ocupacional, né? Que primeiro a gente faz pelo paciente, depois a gente faz com o paciente pra que então o paciente possa fazer sozinho, né? Mas tem um caminho tem um caminho de evolução, de se apropriar da própria vida de novo, né? De retomar as próprias, as rédeas da própria vida, né? Porque muitas vezes eles chegam completamente à deriva, né? E acho que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Momentos de muita fragilidade na vida em que a gente se perde, né? Então, como é retomar isso, né? E o profissional de terapia ocupacional, ele é capacidade pra isso, ele, ele, todo o trabalho dele é o grande objetivo, são os projetos, né? Dentro de contextos culturais, dentro de, enfim, de cada, de situações muito específicas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que é, pra mim, uma lógica muito clara de um projeto bacana pro outro não faz menor sentido, né? Então, a gente tá falando de indivíduos muito diferentes, né? De pessoas que têm composições, enfim, relações com diferentes culturas e que a gente tem que respeitar e tentar se aproximar o máximo possível disso. Eu fico pensando, acho que seus filhos chegaram, né? É, daqui a pouco vai começar uma certa bagunça aqui. É, não, mas aí eles entram no vídeo, aí não tem problema, vai todo mundo gostar de ver. São três filhos. Eu tenho três filhos. Três filhos. Uma de nove, um de sete e um de cinco. Então, é uma casa muito movimentada, sempre. É, né? Não, eu acho que eu tô perguntando de filho porque eu estou gestante também. O seu está chegando, né? O seu está chegando. Pois é. Não, mas eu ia falar que o tanto, pensando, assim, nos limites de como a gente tem feito a saúde mental, enfim, com as coisas positivas e as coisas negativas, mas o fato é que, de certa forma, se você for olhar na trajetória da saúde mental nos últimos cem anos, a gente conseguiu melhorar consideravelmente os sintomas das pessoas, né? Enfim, melhorar das crises, enfim, psicóticas, de depressão. agora, um desafio dos últimos anos é a gente reconhecer que, apesar disso, a gente não conseguiu avanços na qualidade de vida, né? E avanços, avanços em coisas, em consequências disso, por exemplo, não melhorou o custo social das doenças mentais, o quanto as pessoas deixam as atividades de trabalho e mesmo melhores dos sintomas não voltam a trabalhar. então tem um vácuo aí desse trabalho que foca na qualidade de vida e nesse termo que você disse que é sustentar um projeto de vida. Eu achei muito significativo essa questão. É que eu acho que é interessante quando a gente pensa, né? Essa questão da qualidade de vida eu também acho que é alguma coisa tão delicada, né? Porque eu acho que tem uma visão, né? De que a pessoa que tem qualidade de vida é aquela pessoa que volta a ter uma vida que tinha antes ou uma vida que se iguala ao dos demais, né? No sentido de que a pessoa tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a estudar, tem que namorar, tem que casar. Tem um padrão social que é estabelecido, né? Esse é um padrão que a gente conhece, né? Ou que a maioria das pessoas conhecem. E pensar a partir desse padrão, realmente as coisas ficam muito difíceis, né? Mas a qualidade de vida eu acho que tem uma subjetividade muito maior do que isso. Sim. Então, essa também é uma questão eu acho que é polêmico, né? No sentido, o que é a tal da reabilitação? Se é reabilitação, se é habilitação, se é, na verdade, a pessoa na verdade vai conquistar... Ela é uma outra pessoa. Ela teve uma crise, né? E dentro dessa crise, ela teve perdas e ganhos. Ganhos no sentido de poder olhar pra si, de poder, dependendo do tratamento que ela passou, ela pôde olhar pra si, refletir, entender o que aconteceu pra que então seja um outro alguém. Então, eu particularmente me incomodo muito com esse padrão, onde todo mundo tem que voltar pro trabalho, e aí é o trabalho formal, e é aquela grande empresa, e tem que trabalhar, tem que bater ponto. Eu concordo também, eu acho que também tem uma outra visão que também é muito romântica, né? De que, então, a pessoa com algum tipo de transtorno mental, pode viver de um jeito muito mais aberto, né? Nessa construção de coisas artesanais, que eu também não acho que é isso, né? Mas eu acho que é tão individual a qualidade de vida, é muito difícil a gente dizer o que é a qualidade de vida de uma maneira tão geral. Sim, você tem toda razão, assim. E tô aqui pensando, vai, essa, vamos dizer, talvez, não é preconceito, mas essa visão que tá por trás, né? E até disso que eu falei, né? Tendo, tomando isso, essa medida, que a gente tenta fazer uma medida de uma questão que é tão subjetiva e tão individual, mas tem razão, tem muito mais coisas do que simplesmente a gente medir e dizer se a pessoa tá trabalhando ou não. Talvez o ponto, e não sei se você concorda, é a pessoa ter a liberdade de fazer escolhas, de definir o projeto de vida. E, em alguns momentos, vai, pelo menos numa visão, se a gente for pensar, assim, a doença em si, que ela não tem a sua liberdade tolida pela doença. Isso, isso. Então, assim, tá bom, vou fazer uma escolha de só ficar trancado na minha casa, isso é o que eu quero, mas é isso porque tá com, tá persecutória, tá sentindo que tá todo mundo perseguindo. Na minha cabeça, isso não é uma escolha, né? Isso é a restrição da escolha, é a perda da liberdade, nas palavras do professor Karol Sonnenreich, lá do Jansp, do professor Jordano Estevam, não sei se você os conhece, tem esse raciocínio, assim, da liberdade, e eu acho que você tem toda razão. Faz sentido para as escolhas daquela pessoa, nos valores que ela tem, aquele projeto, né? Que pode ser voltar ao trabalho, pode não ser também, pode ser fazer artesanato, mas pode não ser, né? Sim, sim. Não, eu concordo plenamente, assim, né? E é, obviamente, que a gente, a gente sabe, né? Na experiência, né? Principalmente, que é isso, tem perdas, né? E tem mais dificuldades, né? Mas como é que a gente pode minimizar, né? Essas situações, né? Eu acho que sem esse olhar, que tem um olhar que eu acho que é de uma certa cobrança, né? Porque o outro tem que ser muito funcional. Eu acho que a questão da funcionalidade social, né? Então, o outro tem que funcionar como pressupõe a sociedade, né? Então, eu acho que a qualidade de vida, ela pode ser melhor se não tiver um olhar tão duro frente à não possibilidade do outro retomar o trabalho formal, por exemplo, né? Eu acho que aí torna isso algo um pouco menos pesado, né? Eu acho que isso é algo que é difícil, né? Mas eu acho que tem algo que é muito maior, né? Muito maior do que as escolhas, só. Fernanda, eu vou dizer que isso não é uma entrevista, é uma aula. Estou aqui aprendendo, né? Assim, com essas pérolas aí que você está apresentando. É impressionante, Fernanda. Assim, eu consigo entender como é que você é admirada por todas as pessoas do departamento, pelos alunos, pelos residentes, sabe? Igual. É assim, simplesmente fantástico. mas eu ainda quero saber da sua trajetória. E aí você fez o mestrado em estigma, né? Isso. Na verdade, o professor Miguel Jorge me convidou para fazer parte de um grupo que ele e a Cecília Vilares, né? terapeuta ocupacional, eles coordenavam e eles estavam fazendo algumas pesquisas sobre estigma, né? Então, eu entrei nesse projeto macro, né? Que eram vários projetos juntos e eu fiquei... A minha pesquisa foi com profissionais de saúde da família da... Desculpa. Com profissionais de saúde da família. Tá. Sim. E foi muito interessante, na verdade, porque foi, na verdade, um grande aprendizado, né? São os profissionais da atenção básica, né? Da atenção básica. Isso. No programa de saúde da família do governo federal, a estratégia do... Enfim, desse acompanhamento comunitário com os... Tá. Dos agentes comunitários de saúde, integrados, a equipe, tá? Isso. E aí, a pesquisa tinha um grupo de profissionais que tinham matriciamento de pessoas do CAPS e tinha um grupo de profissionais que não tinham matriciamento nenhum e aí a gente viu qual o impacto disso para o conhecimento da esquizofrenia especificamente, né? E para as questões de estigma. E aí? Qual o impacto? E aí que, na verdade, as pessoas sabem muito pouco. É, né? e que o matriciamento não dá conta, né? É uma situação muito ampla, né? E, enfim, acho que tem já um olhar, né? Acho que social de muito estigma, né? A gente sabe que isso existe, né? E quando você vai nessas regiões, nas regiões mais periféricas, né? Onde os casos são muito graves, muito pouco atendidos, no sentido de que você vê muitos casos trancados em casa há muito tempo, né? Você vê aqueles casos que são pouco tratados, que conseguem chegar ao serviço de saúde, tanto geral quanto específico, né? De saúde mental, muito pouco, né? Então, são casos gravíssimos, né? E aí, gera um preconceito enorme. E a completa, enfim, falha do sistema de saúde, né? Pra oferecer recursos pra essas pessoas, né? Pra essas pessoas, sem dúvida, sem dúvida. É, assim, aquilo voltando à coisa da liberdade, né? Vai, é a completa falta de liberdade, né? Isso. Uma situação de... É uma doença extrema da doença, né? Em que o acesso ao tratamento, a possibilidade de melhora é muito pouco, né? Por mais que tenha toda uma equipe que vá até a casa das pessoas, mas, assim, não tem acesso, não entra, né? Então, e aí, obviamente, tem toda uma fantasia por trás, né? De uma equipe que não é especializada, de algo muito inacessível, né? Sim. E eu vou te dizer, eu consigo me conectar, assim, com os profissionais de saúde que não são da área de saúde mental, porque, vendo até a minha história, assim, eu mesmo, enfim, pai psiquiatra, mãe psicóloga, ia pros hospitais, dava plantão com o meu pai criança, queria ir lá, ficar com ele. Tinha essa vivência e queria fazer psiquiatria, mas no ano que, enfim, fiquei no exército ali e atendendo como clínico, como era difícil, enquanto clínico, eu que queria muito, psiquiatria já tinha passado na residência, como era difícil no seu contexto, da sua rotina, corrida, do trabalho do clínico geral, dos problemas de saúde, a pressão alta, diabetes, e aí você conseguir ter o olhar pra saúde mental que requer um investimento emocional diferente. Sim, requer um escuto, uma outra escuta, requer uma possibilidade de doação pro outro que é muito diferente. E mexe muito com a impotência do profissional. Você se sentir impotente diante de um cuidado porque você não tem as ferramentas também, né? Você tá ali num contexto que te abre as portas pra cuidar de alguns aspectos, né? E não te dá tanto espaço pra pensar no emocional. Isso aí. Acho que é difícil isso, né? Também não é pra gente condenar os nossos profissionais de saúde geral. É difícil. É uma situação complexa. de maneira nenhuma. Na verdade, a ideia de pesquisas, acho que nessa questão, porque foram várias pesquisas, tanto de profissionais de saúde, dentro de escola, tiveram várias frentes, mas era pra entender como melhorar isso, como capacitar essas pessoas, como fazer pra ter profissionais especializados, né? é uma clínica que precisa desse olhar mais especializado e que não dá pra gente generalizar, né? Porque existem casos mais leves, né? Mais possíveis de estar na equipe geral de saúde da família, mas tem casos que não dá, são muito graves, né? Que a gente sabe que mesmo nos CAPs, né? Em HD, super difícil aderência, super resistente à medicação, né? Momentos de relação com a equipe bastante duras, né? Então, que a gente sabe da dificuldade, né? Então, de maneira nenhuma é no sentido de julgar ou de questionar a qualidade do outro profissional, mas é pra poder entender que tem alguns campos, né? Tem algumas intervenções que precisa do especialista. Eu acho que a gente fala mais disso, né? Sim. E é até curioso que, enfim, não tô, tem algum tempo que eu não acompanho a literatura de estigma, mas até onde eu me lembro, assim, tinha até uma questão que em alguns aspectos, o profissional de saúde mental, a coisa da impotência, você, eu, depois de alguns meses de residência, eu falei, ah, então tem essa ferramenta, essa ferramenta, ah, agora sim, eu me sinto mais capaz de lidar com esse tipo de sofrimento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a literatura mostrando que tem alguns aspectos do estigma que ficam ainda mais fortes no profissional de saúde mental, né? Porque, enfim, a explicação que eu me lembro é que, no fundo, você acaba vendo o espectro mais grave dos transtornos, né? O seu dia-a-dia, meu dia-a-dia, o nosso dia-a-dia, é ver os pacientes mais graves, enfim, que estão demandando esse cuidado especializado e as pessoas, a maior parte das pessoas com transtornos mentais não está no tratamento especializado, né? fica com o viés dos quadros mais graves. Até estou lembrando do professor Rodrigo Bressan, que agora está resgatando aí a esperança, né? Na questão das psicoses e o quanto o viés dos profissionais de saúde mental é esse viés dos pacientes mais graves e talvez uma visão pessimista, assim, da evolução, mais pessimista do que a realidade. Do que a realidade, né? O que a gente conversa muito, né? Desde sempre, né? No hospital dia, depois passou pra cá, apesar do hospital dia de novo hoje, é do cuidado da equipe não cronificar, da equipe não ter esse olhar, né? Onde o paciente entra e não tem possibilidade de sair, né? Eu acho que é esse olhar da esperança de que a intervenção, né? Com o olhar potente, né? Com o olhar que traz a potência pro outro, é algo que também nos tira desse lugar tão paralisante, né? Muitas vezes o nosso trabalho, ele nos deixa mais paralisado, né? O que a gente conversa muito é do quão importante é a passagem dos residentes na equipe, né? Porque os residentes, eles trazem uma vida, ideias, e eles circulam ali, né? Algo que nos faz também sair um pouco do lugar, né? Um pouco mais do lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhando muito a questão da frustração, da impotência desses residentes que chegam achando que em dois meses vão resolver uma questão do paciente de 20 anos de serviço, né? E aí, quando se dá conta de que, bom, a minha passagem vai ser mais uma passagem pra esse paciente, e aí a gente vai discutindo o que é mais uma passagem, o que significa esse encontro pro outro, né? Como é que a gente traz potência pro encontro, né? Então, quando a gente fala de paciente, né? Mais, né? Nesse perfil de CAPES, De serviço de longa permanência, né? Onde eles estão numa relação ali com a instituição mais longa, é muito complicado, né? A gente pensar na questão da impotência, né? Bom, e aí, qual é a perspectiva de vida desse cara, né? Qual é o projeto, né? O que que ele espera da vida, né? E quando você escuta de um paciente, bom, eu quero ficar aqui mais 20 anos, né? É muito frustrante, você fala, como assim, né? O mundo tá lá fora, não, mas aqui é a minha casa, né? E você fala, bom, a gente tem muito mais do que isso, né? Então, são falas que são muito fortes, né? E que fala muito da nossa impotência mesmo, né? E do quanto que a gente tem que, o tempo inteiro, a gente precisa de um respiro, né? A gente precisa de uma, é, de uma circulação de vida, né? E eu acho que a questão das residências, tanto da residência multi, quanto da residência médica no hospital de ação, é fundamental, né? É fundamental, porque a gente discute coisas que pra gente tá muito claro, né? Mas quando a gente rediscute várias vezes, né? A gente vai tentando reentender e retomar um pouco, né? A partir do que que a gente tá pensando isso, né? Porque a gente tem que ir lá no início, né? Então, isso é sempre muito interessante, né? Acho que é, é algo que, que traz prazer, né? Acho que pra equipe como um todo. Uau, Fernando, olha, a gente já tá chegando no final aqui do horário, por mim, a gente ficava conversando aqui muito mais tempo, brilhante, brilhante, aprendi muito com, com essa conversa, com essa conversa, e, não é demais, assim, você é o tipo de pessoa que nos faz especial lá no departamento de psiquiatria, pessoas como vocês, então, brilhantes. Obrigada, obrigada, Elson, foi uma delícia mesmo conversar, eu acho que falar sobre o trabalho e sobre a minha escolha é algo, é algo especial, porque eu realmente, é, eu faço o que eu gosto, eu gosto muito, enfim, do meu dia a dia ali no hospital dia, aí de ser terapeuta ocupacional. Fantástico. E aí, Fernanda, assim, retomando ali o motivo dessa entrevista, eu queria terminar, assim, com a mensagem para os jovens do departamento, para as pessoas que estão chegando agora, as pessoas da graduação ou pessoas que estão conhecendo o departamento agora, o que você diria para os nossos jovens talentos para eles poderem sonhar com uma carreira tão brilhante quanto a sua? Eu acho que, é, esse brilhantismo da carreira, eu acho que depende muito de como você, como você enxerga o que você faz, né? Eu me considero bastante, enfim, privilegiada de poder fazer algo que eu acredito, né? E eu acho que eu já, eu passei por muitos lugares e muitos jeitos de trabalho e com equipes que eu não me identifiquei, mas eu procurei estar com pessoas pessoas que para mim fazem a diferença, né? No meu trabalho, me fazem pensar, né? Num lugar que faz com que a gente precise pensar o tempo inteiro, né? Eu acho que é isso, eu acho que é poder, poder primeiro estar muito aberto, né? Porque a gente sabe que a psiquiatria é extremamente ampla, né? A gente sabe que existem muitos caminhos para se tratar, né? Em saúde mental, mas eu acho que poder entender o que que faz sentido, precisa fazer sentido, senão a gente não consegue estar com o outro, né? Quando a gente trabalha na psiquiatria, a gente precisa realmente escutar e realmente estar ali, né? Senão vira um encontro mecânico e aí não faz sentido. Impressionante, Fernanda. Foi ótimo, adorei o nosso papo, aprendi demais. Também. Enfim, e aprendo sempre convivendo com você no dia a dia, assim, é muito especial ver o cuidado com que você pensa a condução dos casos, a discussão com os residentes, o cuidado com a equipe, assim, é realmente, você realmente é alguém especial. Obrigada. Enfim, então é isso, Fernanda, com isso a gente termina aqui o nosso episódio, agradeço muito por você ter topado participar e a gente se encontra aí no próximo dia de trabalho, estaremos juntos lá. Tá bom, beijão. Tchau, obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau,